Logo aqui no Brasil você se destacou no Santos e já despertou interesse seu, tipo assim, por você, né, lá na Europa. Quais foram os clubes que você tava meio que acertado com algum clube antes de ir pro Real Madrid, não tava? Tava, eu tava praticamente acertado com o Paris e aí depois veio o Barcelona, né, eu falei, ah, não, Barcelona, né, o Barcelona é melhor, eu já tava... Calma aí, mano, o cara tá falando, não, não é que tipo assim, ah, você quer ir pra cá ou pra lá, não, você quer ir pro PSG ou pro Barcelona? O Barcelona, mano, caralho, que louco isso. Foi, tipo, ia acertar com o Paris, aí veio o Barcelona, aí, mano, já tava tudo certo, só que, mano, eu sempre gostei do Real, tipo, todo mundo sabe, sabe? De jogar em videogame, Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe, sempre gostei do Real, e eu falava pro meu pai, falava, tipo, porque, pô, vinha vários times, tá ligado? Quando eu tava na base, tipo, eu ia Real mesmo pro Liverpool, saiu um monte de matérias, caramba, e a torcida, tipo, já me xingando, cara. Você ia ser comprado antes de estrear? Antes de estrear, eu já ia, da base eu ia pro Liverpool. Nossa. E aí, a torcida já me chamando de mercenário, já, desde a base. Mas aí, depois, tipo, aí eu continuei no Santos e tal, e aí tava, mano, tudo certo com o Barcelona, só que eu sempre quis jogar no Real Madrid. Eu falava pro meu pai, ô, pai, não tem, tipo, nada do Real Madrid, porque, pô, tinha vários times, mano. Que da hora saber disso. Aí ele falava, nada, nada. Aí eu falei, tá, espera mais um pouco. Aí ele, pô, não dá pra esperar, cara, a gente tem que assinar aqui logo, não dá pra esperar. Falei, não, espera mais esse jogo aqui, a jogação antes de vitória. Você é louco, se eu sou seu pai, tá com a mão tremendo, assim, ó. Filho, pelo amor de Deus, ele com a caneta aqui. E o Rodrigo falando assim, não, espera, ele, pelo amor de Deus, espera. Espera o quê, menino? Espera, você vai fazer dupla de ataque com o Messi. Espera o quê? É, era isso que ele falava. Eu falava assim, mano, você tá, você não tá dizendo, você vai jogar com o Messi, pô. Aí eu falo, não, pai, espera, você sabe, é meu sonho, pô, jogar no Real Madrid. Eu falei, espera mais esse jogo, aí o Real Madrid vai vir. Aí era Santos e vitória. E como fica a sua cabeça? Isso dá, porque eu fico pensando, pô, você tá sendo assediado por um dos maiores, um dos maiores clubes da Europa. Os dois, né, PSG. E aí, tipo, PSG, Barcelona, e você esperando o Real Madrid, você sabe do seu ponto de ser óbvio. Mas como fica a sua cabeça tendo que, sei lá, jogar contra o Vitória, isso dá uma mexida na cabeça? Ou você era 100% focado? Ou, tipo, realmente, querendo ou não, você fica pensando na transferência? Ah, eu acho que eu era louco, né, porque, tipo, pra não assinar já logo o contrato, eu era louco e ficava esperando. Mas, tipo assim, não mexeu comigo, foi igual eu falei, meu pai, pá, espera esse jogo, mano. Espera mais esse jogo que os caras vão vir. Aí foi Santos e vitória. Mas você sentia, mano, sem imaginar. Acho que é, mano, sei lá, não sei se ficar. Isso é loucura, isso é loucura. Você fala qualquer história pra todo mundo falar, mano, você é louco, caralho. Isso é loucura. Já tinha assinado pro PSG, na real, né? Foi isso mesmo. E aí, o... Aí, o Santos e Vitória, eu fiz três gols no jogo, pô. Aí chegou no dia seguinte, meu pai só falou assim, ah, tô indo ali pra São Paulo. A gente ia em Santos, meu pai foi pra São Paulo. Eu falei, ô, mãe, o que que meu pai foi fazer? Aí, ela, não sei também, não sei. Aí, os caras do Real chegou, ele foi fazer a reunião com os caras, só que ele nem me contou. Aí, ele voltou tardão, pra casa. Aí, ele chegou, tipo... Aí, como já tava meio que tudo certo pro Barcelona, ele já tinha viajado pra Barcelona, pra fechar tudo, os caras deu camiseta. Ai, mano... Aí, mano... E eu tinha a minha camiseta já do Real lá em casa. Aí, meu pai entrou em casa, tipo assim, ele entrou aqui na porta, eu tava sentado assim na mesa com a minha mãe. Ele entrou, passou direto, nem falou com a gente. Aí, eu olhei assim, como foi? Aí, ele passou direto, entrou no meu quarto. Falei, vixe, vai sair pra comprar cigarro. Entrou no meu quarto, aí voltou com a camisa do Real e uma do Barça. Aí, jogou assim e falou assim, agora cê escolhe. Ah, fio, Maria. Que nem Deus do Pai. Aí, eu falei, ah, não tem nem o que pensar, pô. Então, com o Barcelona, só faltava realmente assinar. Só assinar, tipo, já tava tudo certo lá. É que os caras tinham uma briga com o Santos lá, tipo, aí tava... Tá. Tava dando uma... Esse embrulho, embrulho aí. Mas, tipo, já tava tudo acordado. E aí, tipo, mas aí veio, ele me jogou as duas camisas, eu falei, ah, não tem nem o que pensar. E aí, eu escolhi o Real. E por que essa paixão pelo Real Madrid, mano? Eu não sei, mano, acho que... Porra, o maior clube do mundo, mano. É, então, mas você, tipo, você acompanhou toda a fase do Real Madrid desde quando você é moleque? É, então, acho que... A meu pai, uma vez, quando ele jogava ainda, ele foi fazer uma excursão na Alemanha e ele voltou com a camisa do Real pra mim. E acho que desde aí, eu comecei a gostar, tá ligado? Claro, não assistia tanto. Fui crescendo e fui ficando cada vez mais fanático pelo Real. E eu gostava muito, gostava muito mesmo. E aí, o cara, pô, me perguntar se quer jogar no Real Madrid, é óbvio.